A paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja na santa paz de Deus, tá bom? Que Jesus nunca abandone o seu lar e que você nunca lhe falte força também de glorificar o nome de Deus, tá bom? De amar Ele, de adorar Ele, certo? Vamos lá, gente, pra mais uma aulinha aqui, uma aulinha maravilhosa, com aquele amor, com vontade de fazer aí essa belezura de aula. Vocês me pediram, me pediram, professor, transparência, transparência. Eu tô terminando aquelas aulas da pochila, mas resolvi fazer essa belezura para vocês. Só avisando aqui rapidinho, uma dica pra gente já começar, já tô até com o pituar na mão. Gente, se você quer receber os gráficos aqui avulso do canal, os gráficos avulso, né? Quer receber os links das aulas, quer receber dicas de pintura, é só você chamar aqui no zap, ó. Chama aí no meu zap, deixa eu colocar aqui. Você vai pagar apenas um real, gente, por semana, que é uma ajuda de custo também aqui. Pra mim tá comprando tinta, né? Pra mim tá fazendo os gráficos. E lá você vai receber risco todo santo dia em um grupo no zap, tá bom? Nesse grupo do zap, o pessoal não vai poder estar mandando mensagem, tá? Só eu que vou mandar mensagem pra não tá aglomerando o grupo. Então, não tem bate-papo no grupo. Só eu que mando mensagem, mando os riscos e passo as dicas. Então, é um grupo maravilhoso, tá bom? Quer fazer parte do grupo do WhatsApp? É só um real, tá bom? Então, gente, chama aqui no zap de cima ou no de baixo e diz, ó, eu quero fazer parte do grupo do professor Jairo, tá bom? E aí você vai receber várias dicas, muita coisa. Risco com guia de cores, com tinta, é uma belezura. Mas, vocês estão aqui para pintar. Então, vamos lá. Já vou pegar aqui, ó, verde pântano. Vamos fazer aquela base que a gente não perde tempo. Ó. Vamos lá. Verde pântano. Vamos embaixo aqui, gente, ó. Eu passo aqui embaixo, no sentido vertical, até aqui essa altura. E aí eu venho para um lado e para o outro, ó. Certo? Fazer aqui uma base. Passo primeiro embaixo do meu elemento. E vou aqui puxando, ó. Para um lado e para o outro. Vou tirando aqui essa marcação da tinta. Olha só. Vamos lá. Pronto. Fizemos aí a base para o elemento não ficar flutuando. Tá bom? E agora vamos para o pituar. Gente, olha bem. Quando você vai fazer uma transparência, você pode usar um pouquinho de clareador, tá? Para diluir mais a tinta, para que a tinta fique mais transparente. Ou eu vou aqui sem clareador. Pouco de tinta na mão. Tiro o excesso dela na mão. Como é tirar na mão? Esfregar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Na minha mão. É... E aí eu venho... Essumando, gente, ó. Essuma dentro da transparência também. Tá bom? Você... Por quê? Se ela é transparente, ela vai ver o fundo. Certo? Então aqui a gente vem, ó. Dou logo aquela essumada. Venho aqui também, ó. E já faça aqui todo esse essumado. Ó, essumei aqui a transparência também. E aí você já vê que ela já vai ficando um pouquinho transparente. Gente, quando você faz uma transparência assim, ó. E fica assim um pouquinho que você não gostou, né? Um acabamento ruim, como se tivesse ruído. O que é que você vai fazer? Você vai pegar uma cor mais clarinha. Nesse caso eu vou pegar aqui, ó. O... Verde glacial. Tá? Verde glacial. Deixa eu abrir ele aqui que tá um pouquinho duro. Certo? E aí a gente... Gente, compartilha. Curte aí o vídeo. Comenta, tá bom? Que isso dá engajamento pra gente. Ajuda bastante também aí o nosso trabalho. Ó. Você pega aqui o mais clarinho. Olha que delícia, ó. E aí você vem limpando. Ó. Limpando aqui. Vou limpar aqui também um pouquinho. Tá? Limpa aí a sua pintura. Olha lá. Quando você coloca a cor mais clarinha, o que é que acontece, né? Ela fica mais limpa, mais retinha a pintura. Mais lisa. Né? A pintura. Então pega aqui uma corzinha mais clara, verdinho glacial, verde bebê ou um azulzinho bebê, já que estamos trabalhando aqui com azul, ó. E aí a gente dá essa limpada, né? Tem que ter carinho com o trabalho. Ó. Já ficou outra vida, né, gente? Gostaram? Vamos agora pintar primeiro o que está por dentro, que é as nossas belezuras de fruta. Folhinha. Tá? Vamos aí pintar a folhinha. Preencher ela de oliva. Oliva. Preenche. Gente, eu estou com uma dor aqui nesse osso do dedo. Uma dor cansada aqui, como se fosse cansado. Acho que é porque eu estou pintando bastante, né, aí. Fazendo essas aulas. Aproveitando, né, gente, que eu ainda estou aqui imobilizado com esse gesso. Mas é o que é para fazer, gente? Ela é muito cansativa na mão. Querendo esquecer o pincel. Alguém aí já teve isso, gente? Andou aqui no dedo, ó. Essa parte. Está até... A velha está até agitada, né? Vocês já tiveram? Como se quisessem esquecer que o pincel é cansado. Mas a gente tem que lutar, né, gente? Ele está trabalhando. Está aí na luta. Que tem aqui em Brasília, como vocês sabem, há nove meses. Né? Fazendo esse tratamento. Despesa de tratamento. Com alimentação. Aluguel. Só Deus, né? Gente, olha lá. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, dar um acabamento aí na sorinha. Você vai pegar um verde mais escuro. Eu vou com o pântano. Tá? O meu pântano está já acabando. Ó. Pega aqui, faça aqui a pontinha. E aí você desce, ó. Desce. Desce aí. Ela. Limpando para dentro, tá, gente? Ó. Desce. Limpando para dentro. Venho do outro lado. Limpando. Ó. Seguindo aqui esses... Fazendo esses gumos. Né? Igual laranja, né? Ó. E dá aquela. Venho aqui no meio. Dou também uma passada. Fica bem escura mesmo. Venho aqui. Por quê, gente? A gente vai fazer ele transparente. Então, é bom a gente trabalhar com paleta de cores mais escura. Tá bom? Ó. Gente, quem aí vai entrar no meu grupo? Para entrar no grupo... No grupo você vai receber, gente, ó. Todos os riscos. Link de aula. Dicas de pintura. Tá bom? Professor, mas é um grupo particular? O senhor vai cobrar depois? Gente, não. A única coisa que eu estou pedindo, pessoal, é... Ah. Quando vai entrar. Pagar um real, gente. É um real mesmo. Não é obrigado a mandar dez doce. Só se você sentir também. Aí vai depender de você. E das suas condições, né? E cada semana você vai fazer um pix de um real. Tá? Só uma ajuda mesmo de custo. Tá bom, gente? Ajuda mesmo de custo. Até porque vocês sabem, né, pessoal? Que a gente trabalha com artesanato como que é. E é um grupo maravilhoso. Tá bom? Não tem aula lá, tá, gente? Deixa eu deixar bem claro. Lá não é um grupo de aula. Mas eu vou mandar esses links dessas aulas para vocês. Dessas aulas que estão aqui no meu canal. E na minha página, Pintando com Alegria. E também mando todo dia riscos. Tá? Gráficos aqui. Todo dia. Todo santo dia. E dicas também de pintura. Como você melhorar. Ó. E agora, professor? O que é que a gente vai fazer? Branquinho, gente, ó. Pego aqui o branco. Tá vendo esses entre meio aqui da folha que ficou de verde oliva? Você agora vai passar neles. Agita a tinta branca. Pouquinho também. Tá? Pouquinho do branco. Ó. Pouquinho aqui. Pouquinho aqui. Pouquinho aqui. Pouquinho aqui. Pouquinho. Tá vendo? Nesses entre meio. E aí você já vem, ó. Pouquinho, gente. Senão o branco... Sabe que o branco é forte, né? Ó. E aí você vem compactando. Acentuando, ó. Pra ficar a folhinha bem lindinha. Ó. Que delícia, né, gente? Que belezura. É muito gostoso a arte de pintar, né? Olha que linda. Ela ficou. Transforma a folhinha. E aqui você vem, ó. No meio. Faz esse talinho. Vamos lá? Aqui. 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 Faltou tinta. Pontinha de tinta. Pouquinho, gente. Aqui. Aqui. E aqui. Tá bom? Varre aí direitinho. Ó. Passou a vassourinha. Isso. Com calma. Passou a vassoura. Pega um pouquinho aqui do lado. Ou o pincel zero. E aí você faz esse tracinho do meio. Fizeram? Acertaram? Pronto. Agora vamos para a maçã. Professor, e a transparência? O senhor enganou a gente. Calma. Calma. Se ela é transparente, ela já tá aqui, né? Daqui a pouco vocês verem a belezura aí. Pega a pintuar. Limpa a pintuar bem. Tá? Principalmente quando você usar cores azuis, ó. Tões escuros. Tem que limpar bem. Pra não ficar resquício de tinta. Então limpa bem. Agora vamos pegar aqui, ó. Um pouquinho do amarelo ouro. Um pouquinho do amarelo ouro. Tá? Vamos vir aqui no meio dela. Circulando. Limpa um pouquinho também. Circula. Para dar o volume da nossa apple. Da nossa maçãzinha. Olha lá. E aí, gente. Vamos fazer um pouquinho de volume nela. Como, professor? Pega um isquinha do seu branquinho. Toca aqui. Na parte mais gordinha. Vou tocar aqui. E aqui. Um pouquinho. Gente, o zap, ó. Ou esse. Ou esse. Tá? Para você que quer entrar no grupo do professor Jário. No grupo do zap. Ó. E você circula. 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 Dançando com o seu pincel. Olha que delícia. É? Que belezura. Olha aí. Já deu um volume. Aí você apaga aqui a marcação da tinta, gente. Apaga bem essa marcação de tinta. Solta o pituar. Pega o meu pincel número 12. Tá certo? Pincel número 12. A cor vermelho. O meu vermelho parece que não tá aqui, gente. O meu vermelho não tá. Eu vou com púrpura, gente. Eu vou fazer ela púrpura. Mas vermelhada um pouquinho. Vai com vermelho tomate. Ou vermelho escarlate. Eu vou aqui com púrpura. Tá bom? Ó. Vai ficar mais viva. E aí eu venho aqui, ó. Primeiro a maçã que tá por trás. Eu vou jogando. Jogando para cima. Ó. Tiro aqui. A marcação. Venho aqui, gente. Também. De cima. Jogo para dentro. Olha lá. Pego aqui um pouquinho. Tá? Ó. Faço aqui esse arremate. Fecho aqui, ó. Deixa essa parte aí meio branquinha mesmo. Tá bom? Meio amarelada mesmo. Vamos aqui nessa, ó. Fazer logo aqui essa parte de trás. Ó. Pega aqui um pouquinho. Tá bom? Já aproveita aqui o excesso. Já venho aqui por trás dela. E venho aqui, gente, ó. Aqui você vai dar um toque para baixo. Fazer uma maçã simples aí pra vocês. Tá? Ó. Aqui você dá um toque para baixo também, ó. Para um lado e para o outro. E aí a gente pega de baixo. Tô fazendo ela com púrpura. Faz ela com vermelho, tá bom? Ó. Vai puxando para um lado e para o outro, gente. E ela já fica aí prontinha a nossa belezura. Simples, né, pessoal? Agora limpa aqui um pouquinho do meu pincel. E vamos separar uma maçã da outra. Como que a gente separa uma maçã da outra, tá? Com um pouquinho do vinho. Eu não tô aqui com vinho. Eu vou usar um pouquinho do berinjela. Ó. Chego aqui na parte de trás. E aí a gente dá aquela separada, tá, gente? Tudo que tá por baixo vai sombra. Então eu coloco ali um pouquinho dela. Chego também aqui, ó. No miolinho. Ó. Coloco um pouquinho de sombra. Aí no miolo da nossa maçã. Pega uma isquinha do... Era o vinho, tá, gente? Se não tiver o vinho, pode ir com um pouquinho desse magenta. Magenta não, gente. Ele é o... Tô me atrapalhando. Berinjela. Ó. Vamos dar aqui uma queimada nessa maçã. Pra ficar aquela maçã mais viva, né? Ó. Um pouquinho aqui atrás. E aí você vai dando um acabamentozinho aí. Na sua belezura. Vamos aplicar também um pouquinho de luz? A luz você pode fazer com o amarelo canário. Tá certo? Com o marfim. Ou eu vou aqui com a isquinha do meu branquinho. Esquinha, gente. Ó, aqui. Tá? Aqui nessa parte da frente, ó. Aproveita que ela ainda tá fresca. E aí eu venho, ó. Com a isquinha. Fazendo o mesmo puxadinho. Eu dou aqui também. Aqui. E um pouquinho aqui. Só uma isquinha, né? Isquinha porque é uma pouca quantidade. Na outra também. Pego aqui, ó. Cuidado pra não puxar demais por causa da sombra. E aqui um pouquinho. Deixa eu tirar aqui um pouco essa marcação. Chego aqui no cantinho dela. Tá? Eu coloco aqui, ó. Deixo aqui um pontinho de luz na nossa maçã. Pronto. Agora vamos. Já finalizamos aí a maçã. Tá? Uma maçãzinha simples também. Já vou pegar aqui o meu azul marinho. Vamos fazer a borda da nossa tigela, ó. Pincel pequeno. Você pega aí. E aí você vem. Eu vou riscar aqui. Ó. Essa parte é a de trás, tá? A folha tá por dentro aí. Tá aí por dentro. Então pega aqui também, ó. É a beirada dela de trás. Tá vendo? E essa folha aqui vai por cima dela. Né? Tem que observar bem. Gente, olha que delícia que tá a transparência, ó. Porque essa dela não tá dentro, né? Então você tem que observar isso pra ela não ficar do lado de fora. Ó. Fizemos aí a beirada. Pego aqui um pouco do azul. Vou dar alguns efeitos aqui, ó. Mais escuro. Aqui na base também. Ó. Fazer uma base aqui mais funda. Tá vendo? Do nosso vaso. Porque o fundo dele é um vidro transparente mais duro, né? Ó. Então eu já passo. Olha aí. Certo? Pego aqui, ó. Perto dessas paredes. Você vai vir aqui, ó. Riscando. E isso manda, ó. Aqui do outro lado também um pouco, ó. Que aqui já é o outro lado do vidro. Tá vendo, ó. Pego aqui, ó. Perto da maçã. Cuidado pra não mesclar ela. Dou aqui essa mesclada. Pra tirar esse branco que ficou lá. Tá vendo? Esse branquinho que fica aqui perto dela, ó. Você vem ensumando. E tira. Pra ficar um trabalho mais limpo, ó. Pode tocar nela um pouquinho. Não vai mudar em nada. Venho aqui riscando, ó. Já marcando aqui a beirada. E aí eu venho... Já tá transparente, gente. Não já tá transparente? Agora vamos colocar só os efeitos. Só os efeitos de branco. Pega aqui o branco, ó. Vou dar mais um acabamento aqui, ó. Pontinha do pincel. Número... Número seis. Você pega um pincel número seis. Ó. Bem leve. Tá vendo? Você vai marcar. Olha aí. Bem leve. Bem leve. Olha que leveza, gente. Vamos pegar aqui um pouquinho. Você vai aqui dar um leve toque também aqui, ó. Ó. Pega agora os pontos de luz. Você vai vir aqui, ó. Ponto de luz. A gente vai apagar aqui que eu peguei demais. Do outro lado, vamos dar um toque também lá, ó. Um pontinho de luz. Vamos dar outro ponto de luz aqui, ó. Aqui também. Alguns pontinhos de reflexo, ó. Tá, ó. Só pontinhos de reflexo, gente. Certo? Até porque ele já tá dizendo, né? É transparência. Eu vou dar um aqui também. Aí você dá alguns só uns pontinhos, tá, gente? Ó. Já tá aí a nossa transparência. Não precisa, talvez, exagerar, né, gente? Riscar tão forte, até porque ele já tá dizendo. É transparente. Olha aí, gostaram? Se você quiser marcar mais aqui um pouquinho branco, você pode marcar. Eu gosto dela assim, né? Aí é questão também de gosto, né? De visão. Se você quiser, ó. Vim aqui mais e sumar mais, ó. Então aí você pode, mas aí não precisa. Tá bom? Não precisa não aí. Só definir aqui mais um pouquinho o contorno. Ó, tá aí a nossa transparência que vocês tanto cobraram. Tá bom? Gostaram? Deus abençoe a todos. Pessoal, curte, comenta. Quer entrar no grupo, gente? Quem quiser entrar no grupo, chama aí no zap. Tá bom? Vamos fazer parte do grupo do professor Jairo. Deus abençoe.